É muito isso, acho que a gente se acostuma tanto com tanto amor, né, com tanta mensagem de cara, e quando a gente vê uma, ele dói, a gente quer retrucar. Ah, fica mal acostumado também, né, vê toda hora a gente falando coisa boa, tipo... Esses dias você foi num podcast e você falou que você até já chegou a conversar com o Whindersson depois. Nós até perguntamos pro Whindersson aqui também, ele falou que sim e tudo mais, mas vocês eram amigos, não eram? Você frequentava a casa lá, né? Ah, a gente já colou umas vezes junto, assim. Então, você sente saudade desse vínculo que você tinha? Não, não, amiga, nunca foi nada tipo assim... Não, porque o cara é um cara foda, né, crescimento e tudo mais. Não, ele é maravilhoso, pô, eu achei foda, eu sempre fui fã dele, assim, desde pivetão mesmo. Mas a gente nunca foi próximo mesmo, assim, nunca criamos um vínculo forte mesmo de amizade, assim. A gente colou junto umas vezes, mas não deu tempo de se aproximar mesmo, assim, tá ligado? Vocês conversaram sobre o acontecimento ou, tipo, mano, vida que segue, vamos a isso aí, foda-se. Ah, mano, trocar uma ideia suave, assim, tipo, nada demais, até porque não aconteceu nada entre a gente, tá ligado? Nunca... Não, não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo, aconteceu, né, amigo? Tipo assim... Não, entre a gente não, tipo assim, criaram vários bagulhos, como sempre criam, como sempre criaram sobre eles, sobre todo mundo aí na face da terra, mas não aconteceu nada entre a gente e a gente nem... Não, então, não aconteceu nada entre a gente, mas você entende que um sentimento que, querendo ou não, você tá ali em terceiro, entendeu? Machucou. Então, tipo assim, mas eu sei que você também não deve explicação, igual você falou, amor não se explica. É, culpa, assim, né? Mas... Acho que isso faz parte da vida, tá ligado? Se você um dia terminar com seu namorado e ver ele com outra pessoa, depois sempre vai ser, acho que, doloroso. Ninguém gosta, nunca é gostosinho, tá ligado? Tipo, isso é óbvio pra qualquer ser humano, sendo público, figura pública ou não, tá ligado? Sim. Mas nunca rolou nada entre nós, não, tipo assim, de... Nada, a gente nem se falou durante todo esse período aí que tava rolando esse bagulho, a gente nem trocou ideia sobre, não... É isso, não aconteceu nada entre a gente, tá ligado? A gente mesmo não fez nada, ele tava suave, eu tava suave, tava todo mundo suave, assim. Bota fé. E todo mundo tranquilo. É isso. Tá tudo bem, amigo, é sobre isso que tá tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem, Fih. É bem. Tchau.